E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e vocês lembram galera que eu tinha feito um vídeo falando que o Albert Wesker poderia estar vivo na franquia de Resident Evil? Eu acabei de ver esse vídeo aqui, um pouquinho desse vídeo aqui no YouTube e galera vocês precisam ver isso, porque eu acho que essa é a maior prova que o Albert Wesker esteve vivo esse tempo todo na franquia de Resident Evil Porque tipo assim, teve o Resident Evil 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, do 1 até o 5 o Albert Wesker apareceu, só que no 5 ele, aparentemente as pessoas dizem que ele morreu, mas será mesmo? Vamos ver Resident Evil Village está programado para o próximo ano e temos muitos rumores no ano, foi confirmado o retorno do Chris, Mia e Ethan Mas e se Albert Wesker estiver vivo? Eu sei, é um pouco confuso, pois como seria possível, já que supostamente ele morreu em Resident Evil 5? Bom, existem algumas coisas que podem explicar o seu retorno e no vídeo de hoje, eu queria mostrar para você uma prova incontestável de que o Wesker está vivo De longe o Wesker é o maior vilão da série e tem feito muita falta nos últimos jogos Uma teoria levantada já há algum tempo dizia que o Wesker estaria vivo, pois no jogo Umbrella Corps é possível ouvir um dos soldados, o Abraham, falando com uma voz bem familiar A de DC Douglas, bastante conhecido por dar a voz ao Wesker Mas isso não é o suficiente, já que Umbrella Corps não é canônico Para entender melhor como isso pôde acontecer, precisamos entender parte do passado de Wesker Como sabemos, o Wesker colocou suas mãos em cada uma das armas biológicas O T-Vírus, o G-Vírus, o T-Verônica, as Plagas E devo lembrá-los que o T-Vírus ressuscita os mortos Embora ele já tenha morrido no primeiro Resident Evil Ou seja, voltar à vida não é novidade para o Wesker Embora isso levante outros problemas, como se o Wesker ainda estiver vivo Então é praticamente impossível derrotá-lo, concorda? Algo que levanta uma pulga atrás da orelha é que na cena onde Chris e Sheva atiram em Wesker Alguns frames antes do projétil atingir a cabeça de Wesker, ela desaparece Caraca Hum, curioso, não? Bom, o maior motivo para fazer esse vídeo vem agora No final de Resident Evil 5, podemos ver o helicóptero em... Agora galera, reparem nessa cena, reparem Porque eu acho que essa é a maior prova Reparem Embora com a Sheva, a Jill, o Chris e o Josh Nisso começa a subir os créditos E pra minha surpresa, temos isso aí Alá galera, isso passou despercebido por milhões de fãs, milhões e milhões Olha isso galera Robert Wesker tá vivo mano Olha o bagulho na água mano É isso mesmo galera, Moroboros nadando na água Se existir qualquer dúvida ou talvez Chris tá vivo, acaba agora Bom, já faz algum tempo que não trago conteúdo da série Resident Evil no canal Mas pretendo voltar pra ela em breve E dando os créditos dessa descoberta maravilhosa ao Ramon Lohan Eu vi no canal dele aqui no YouTube e vou deixar na descrição ali Eu achei que valia a pena trazer esse detalhe incrível que passou tanto tempo despercebido Eu quero agradecer novamente a comunidade de Resident Evil aqui do YouTube Que me apoiou e me apoiou e trouxe o canal até onde ele tá aqui hoje Muito obrigado Espero trazer mais novidades Eu tô basculhendo meus arquivos E se encontro a questão do mural Qualquer coisa interessante Eu trago aqui pra vocês Um abraço, uma grande paz E uma hora E é isso aí galera Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like Eu gostei, o comentário Vocês poderam ver que essa é a maior prova De que o Robert Wesker tá vivo Esse tempo todo na franquia E caraca mano, é verdade mesmo Vocês poderam ver aí Um detalhe que passou tipo despercebido galera né Todo mundo jogou esse jogo né O Resident Evil 5 E ninguém percebeu isso Jogou e acabou, só isso Fazer o que né Ninguém percebe esse tipo de coisa mano Eu vou encerrar o vídeo por aqui E tamo junto aí galera Quem gostou aí Comenta aí o que vocês acharam né Porque Essa semana agora lançou o jogo Do Resident Evil 8 Village E com certeza O Robert Wesker Vai vir no último jogo Da franquia Que eu fiquei sabendo pela internet A notícia galera Porque o Resident Evil 9 Vai ser o último Fiquei sabendo Então Com certeza Vai ser a batalha definitiva Entre Chris Redfield E o Robert Wesker Vai ser uma batalha definitiva O bagulho vai ser louco mano E tamo junto aí galera E aí Ano